Ainda tá por ali, vai acreditando no milagre, está um nível atrás do Spooks, então é complicado o elo de golpear com quem fica. Barão sendo executado, e agora, o que é que vai dar? O Jiu-Jitsu tá pela parede, pode tentar entrar aí, a situação é complicada, vai tentar entrar, garantido, roubou! Roubou o Pugo, garante o Barão e o Lance Mita, lógico, mas garante o Double Kill também aqui, Biliatifs. Tiram dois jogadores, vão ter que fazer alguma coisa, não pode descer esse Barão, agora não é uma inimiga. Olha o dano causado para as minhas adversárias, vai tentar voltar para a base agora o Pugo, mas é sensacional a jogada executada por ele. Será que ele consegue? Perseguição do Spooks para cima dele, garante lentidão. Já caíram dois jogadores da equipe aqui, vamos ver, e vai cair o terceiro também, não tem escapatório, o Raze fica com o abate, e cai também o The Fox. Sombrou somente o Element que não estava na jogada com o bônus do Barão.